Juvenal, o repórter. No início da noite de ontem, policiais da segunda delegacia abortaram uma fuga da única cela do distrito. Você pode observar, essa é uma imagem rara, uma cela em Timor ou em Teresina também. Aliás, no Brasil, não é? Porque as delegacias brasileiras são vulneráveis e a gente pode observar aqui, aqui está aberto, claro, porque os presos foram transferidos. Imagine você, rapaz, olha como é que os caras... Isso aqui tudo, isso aqui vai pra lá, tá vendo? Olha o tamanho desse cadeado aqui aí, mostra pra mim. Mas os caras conseguem, os caras tentam fugir realmente. Dessa vez não cerraram as grades, como já aconteceu em outros distritos aqui do município. Eles tentaram furar um buraco, aliás, estavam furando o buraco, fazendo o buraco, quando os policiais chegaram e abortaram a fuga. Nós vamos entrar, essa cela, por exemplo, ela tem capacidade para quatro presos, tem quatro camas de cimento. Mas aqui já foram colocados até 15, ou seja, superlotação. O presídio está lotado, as delegacias de Timor estão com esse problema. Ou seja, os delegados, as equipes de investigações estão com problemas, porque precisam vigiar presos. O serviço que é do serviço penitenciário, ou seja, é da Secretaria de Justiça, né? Então, polícia, agente de polícia é para investigar, é uma polícia judiciária. Vamos entrar para mostrar a cela e como fica isso aqui com mais de 15 pessoas, se a capacidade é para quatro presos. Nós estamos aqui já dentro da cela do xadrez, como eles dizem, e essa é uma rede de um dos detentos, de um dos presos. Olha, passa o dia assim, balançando, não muito preocupado com o que fez, com o crime que cometeu, não muito preocupado com a justiça, com a sociedade. Enfim, passa o dia jogando baralhos que estavam aqui, não é? E balançando uma rede como essa aqui. Então, a gente está mostrando, essa aqui é a rede de um dos presos que foi transferido às pressas. Mas o buraco que eles estavam fazendo era exatamente aqui. E o que chama a atenção é que em menos de dois dias eles tentaram furar o mesmo local. Ou seja, anteontem, os policiais, o delegado aqui Hermes Viana, também descobriu que estava acontecendo uma tentativa de fuga, mandou consertar e aí eles arrebentaram de novo. Você pode observar aqui, ó. Já estavam realmente furando, né? Aqui, ó, essa cela. Aqui já tem marcas em outros locais da cela, exatamente, que eles já furaram para tentar fugir. Que conta apenas com um banheiro. Você vê que o espaço é muito pequeno. Impressionante como é que esses caras batem e voltam. Ou seja, eles vão presos e aí a justiça concede liberdade. Eles continuam agindo, continuam praticando crimes, porque aqui o local é horrível. Aqui é muito quente, uma fedentina enorme. Imagine você, rapaz, sujeito comer aqui e o outro fazendo necessidade fisiológica aqui. Ou seja, praticamente um olhando para o outro. Enfim, é realmente difícil. Mas eles gostam dessa vida, né? Aquela coisa, né? Escolheu a vida que quis. Então, tá aqui. A cela, repito, quatro camas de cimento, né? Aqui já chegou a 15 presos. Os presos que foram, que tentaram fugir ontem, já foram transferidos aí para outras delegacias. Delegacias aqui da cidade. E aí está o resultado, né? Portanto, aqui em Timão, esse problema não vai acabar. Ó, uma rede, roupas aqui dos presos. Enfim, eles foram transferidos. E é questão de horas aí para que eles sejam levados para o presídio, que é o local. Porque, segundo a própria polícia, um preso só deve permanecer aproximadamente 30 dias enquanto duram as investigações. O inquérito, enfim, 30 dias depois tem que ser levado para um dos presídios do Estado. Quando eles chegam aqui, eles não estão preocupados, não. Recebem comida, recebem assistência médica, recebem advogado, enfim. E aí começam a deixar a marca aqui na cela onde estão presos. Ó, passa o dia balançando, jogando baralho. O rango chega na hora certa. E aí, para ele está tudo bem. Essa é a situação do sistema carcerário no Brasil.